Filmes com Cães Adam e o Vagabundo 1955, o clássico desenho animado de Walt Disney e conta a história da cadelinha da raça coqueir espanhola de que, ao fugir de casa, conhece vagabundo, um cão vira-lata que vive nas ruas e por quem se apaixona. Moncle 1958, o filme faturou o prêmio especial do Júri do Festival de Cães e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Os cães vira-latas emprestam ainda mais charme para este inesquecível filme. Lassie Conhome 1943, inspirado no livro Lassie Conhome, do inglês Eric Knitt, a personagem Lassie ganhou o mundo, participando de uma série de filmes e seriados de televisão. Beethoven, o magnífico 1992, o filme, que deu origem a mais quatro produções em sequência, contra as aventuras de um São Bernardo atrapalhado e brincalhão.